No quadro Palavra da Diretoria, hoje entrevistado é o diretor Sérgio Marques. O Sérgio vai explicar pra gente a questão dos convênios. Primeiramente, olá, Sérgio, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio, é um prazer. Obrigado pelo convite. De fato, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, possui dois convênios de assistência judiciária. Esses dois convênios talvez formem aquilo que eu acho que é a faceta mais plena da advocacia, da instituição da UAB. Porque, de um lado, ela permite ao advogado, sobretudo recém-formado, um acesso a uma clientela que talvez ele não tivesse. Quer dizer, disponibiliza pra ele o acesso a uma clientela e, ainda mais que isso, a garantia de uma certa receita com esses convênios. E, de outro lado, confere à sociedade a possibilidade de acessar advogados, portanto, profissionais formados, aptos, que eles talvez não tivessem acesso se não fosse esse convênio. Então, acho que esses dois lados fazem com que esses convênios sejam, efetivamente, alguma coisa que faz com que a Ordem exerça na sua plenitude a sua função institucional. De um lado, dando ao advogado a possibilidade de acessar essa clientela. E, de outro lado, ao cidadão a possibilidade de ter, na UAB, a possibilidade de acessar a justiça com mais facilidade. Nós temos hoje dois convênios firmados. Um, de âmbito estadual, que é junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E o outro, regional, é nosso, aliás, pioneiro no Brasil, desde 1991, que é com a Prefeitura Municipal de Santos, através do CADOJ, que é a Coordenadoria de Assistência Judiciária e Orientação Jurídica. Esses dois convênios, portanto, permitem esse tipo de aproximação entre a UAB e a sociedade. É muito importante, como o Sérgio está falando, realmente essa aproximação. Porque, na verdade, quem sai ganhando com isso tudo é a sociedade em todo, principalmente a questão de áreas carentes, que é a extensão desses convênios, né? Principalmente o CADOJ, a extensão da UAB para a sociedade em áreas longínquas, que têm difícil acesso, é muito importante, né, Sérgio? Exatamente. Eu acho que o grande benefício desse convênio é justamente ir até onde o povo está, né? Nós tivemos um incremento muito grande no ano de 2013, justamente porque a parcela grande da população ainda desconhece esse tipo de serviço. O da Defensoria é mais conhecido, até porque as pessoas conhecem esse da Defensoria porque está muito ligado ao fórum. O nosso, mais regional, junto à Prefeitura Municipal de Santos, ela foi incrementada esse ano, sobretudo, pelas chamadas salas de cidadania, essa atividade da Prefeitura de visitar bairro. Isso, de certa forma, aproximou um pouco mais o CADOJ da sociedade, tornou-se mais visível. E isso fez com que nós tivéssemos um acréscimo de atendimentos muito significativo no ano de 2013 e já no primeiro semestre de 2014. Agora nós estamos em vias de renovar a legislação desse convênio. Melhorar as condições do convênio com o aumento do valor de remuneração do advogado e também com uma ampliação dos serviços disponibilizados. Finalizando até, o Sérgio pode até confirmar aqui, o que a gente entende é que tanto o advogado que está, até não tem dificuldades aqui, e pode ser, o convênio é importante para esse advogado também que está começando e auxilia a sociedade. Então, na verdade, é um porcentagem incrível, tanto para o advogado que está começando e pode, ali, ajudar também a cumprir o seu papel social, que é a finalidade que a ordem até vislumbra, né, Sérgio? Sem dúvida. É uma atividade fundamental para esse jovem que está começando, é uma espécie de treinamento para ele, já remunerado e, portanto, ele exerce com absoluta autonomia o seu mistério e a ordem se aproxima cada vez mais da sociedade. Eu agradeço a presença do Sérgio Marques aqui e o sistema rotativo aí de diretores que vem ao nosso programa. Certamente ele vai voltar para simplificar para todos nós o que é o papel, o que a ordem tem feito. Obrigado, Sérgio. É um prazer, sempre se põe.